O acidente entre este polo e um HRV aconteceu próximo das 10 horas da manhã de hoje entre as ruas Ibiporã e Aimoré, área central de Pato Branco. Com o impacto da batida, a condutora do polo sofreu alguns ferimentos. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. No HRV, ninguém se feriu.